Trabalho de dia, toco sanfone, de noite eu jogo baralho. Casa comigo, que eu sou bom trabalhador. Com a sola eu não vou na roça, nem com chuva eu não vou. Tudo que é bom é motor, tudo que é motor é bom. Tu passei dançando no rio, caça e saí lá no sovão. Menina, casa comigo, que agora eu já trabalho. Trabalho de dia, toco sanfone, de noite eu jogo baralho. Que isso, gente? Oh! Canta, 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 doce, não canta, canto eu. Tu tem que morrer cantando, que é sina que Deus me deu. Moça que eu faço nela, ela não mora aqui não. Ela mora em Caratinga, é Maria da Conceição. Vai embora estrela da ave, deixa o dia amanhecer. Tá chegando a triste hora de quem ama aparecer. Que isso? É verdade, menina, é verdade, tem razão. Eu matei uma ca... Comi um cavalo e matei um ladrão e um feijão. Que isso? Canta, canta, doce, minha vida é só cantar. O inferno já tá cheio, cada um no seu lugar. Amanhã eu vou embora, não fico aqui mais não. Eu vou para o lugar de lá, no lago até lá no avião. Que isso? Ué! Menina, tu és o bem, o que eu vivi me atentando. Que isso? Eu sou um corpo santo, ainda vivo te acompanhando. Quando eu vim de lá de casa, a mamãe falou assim. Meu filho, quando o orta, traz uma nora pra mim. Eu respondi pra ela com toda sinceridade. Seu filho não tem fome, nem tá bem nessa cidade. A moça é que eu conto nisso, eu não gosto dela, não. Ela mora na Nicaratinga e voltou lá pro São Paulo. Que isso? Quando eu vim sair lá de casa, a mamãe falou assim. Meu filho, quando o orta, traz uma nora pra mim. Eu respondi pra ela com toda facilidade. Seu filho não passa fome, nem tá bem nessa cidade. Ué! Tico, tico, pão, barrola, saracura e sabiá. Quem não quiser não canta não, que eu vou dar nada pra cantar. Fala Pedro e fala Paulo, fala Chico, se bastão. Falei, tô sem mangueça, ninguém liga, sem cabelo e joão. Que isso, pai? Ei, não, hein? Canta, 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 doce. Não canta, canto eu. Tem que morrer cantando. É o sinal que Deus me deu. Quando eu vim de lá de casa, a mamãe falou assim. Meu filho, quando o orta, traz uma nora pra mim. Eu respondi pra ela com toda facilidade. Seu filho não passa fome, nem tá bem sociedade. Quando eu vim de lá de casa, a mamãe me falou assim. Meu filho, quando o orta, traz uma nora pra mim. Eu respondi pra ela com toda facilidade. Que todo dia é muito boão, mas eu tenho muita saudade. Que isso? E as músicas de Raul Soares lá que o senhor cantava lá, pai? Hein? E as músicas que o senhor cantava em Raul Soares? Da menina que o senhor conheceu em Raul Soares lá. Como é que é? O quê? A música que o senhor fez quando o senhor conheceu em Raul Soares. Como é que canta ela? Vai lá. Como é que é? Uma menina que o senhor conheceu em Raul Soares. Menina eu conheço muito lugar e conheço Raul Soares. Lá tinha uma moça que eu tinha muita saudade. O que é isso, pai? Canta, canta, canta doce. Eu não canto, canto eu. Eu tenho que morrer cantando. É sinal que Deus me deu. A moça que eu falo nela. Ela não mora aqui não. Ela mora em Caratinga. Lá da Pedro de São João. Oh! Canta, canta, canta doce. Sua vida é só cantar. E o inferno já tá cheio. Cada um do seu lugar. Quando eu saí lá de casa, a mamãe falou assim. Meu filho tomando o otário, traz uma anora pra mim. Aí você levou a mamãe pra ela, né? Eu respondi pra ela com toda facilidade. Seu filho não passa fome, nem também necessidade. O vestido da nuiva era de chuva de prato. Era uma chita pintadinha, parecendo o sada mato. O que é isso? Canta, canta, canta doce. Se não canta, canto eu. Tem que morrer cantando. É sinal que Deus me deu. Chega agora.